Renato Rocha Temos contatos em comum, você tem marca em mim Pra você não sou mais um, você é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir nas nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Em você Chaves, o violão A gente erra sim, temos contatos em comum, você tem marca em mim Pra você não sou mais um, você é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir nas nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais, já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Em você